Este é um momento, diria, simbólico, mas naturalmente de muita importância para o nosso território. Obviamente que sem retirar a importância, não do momento, mas daquilo que foi o esforço, a energia, a dedicação destes homens que conseguiram almejar os melhores resultados numa prova nacional, numa modalidade que está em franca expansão no contexto nacional, mas sobretudo no contexto mundial, que, obviamente, aquele que é o mais mediático, o mais conhecido, tem sido o surf. Eu estou muito convencido de que esta prática, dentro de alguns anos, será uma prática ao nível do surf. E, portanto, queria começar por elogiar este trabalho destes três atletas, congratular-me com a vossa prestação nesta prova, neste ranking, e, obviamente, esta homenagem simbólica é representativa disso mesmo. É, para além disso, representativa da valorização que nós damos enquanto autarquia, enquanto território, ao vosso esforço. Também aqui a nossa associação de SUP, que tem feito um trabalho inexcedível nesta matéria, quer ao nível mais competitivo, quer ao nível dos escalões de formação, quer ao nível da dinamização de um território do ponto de vista turístico, e que, obviamente, enquanto autarquia, enquanto representante de um executivo e de um território, tenho que fazer essa nota positiva, esse agradecimento, de facto, por isso. E, por mais uma outra razão, que é o seu envolvimento, o envolvimento da associação, naquilo que é a educação dentro do Conselho de Óbidos, que passarão, a partir de Abril, a fazer também, a partir das nossas escolas, isto é, da escola para a Lagoa, a ter uma prática desportiva distinta daquela que era comum enquanto andámos nas escolas, que era muito o basquete, o handball, o futebol, e nem sequer ouvíamos, à época, falar naquele recurso que apenas admirávamos enquanto paisagem, que era o mar ou a Lagoa. Fui aqui muito bem recebido, muito bem pedido, acreditaram no desporto, acreditaram na atividade e criaram umas condições. Eu falo a mim e depois à associação, para que realmente pudéssemos realizar e chegar aqui hoje e estar a homenagear campeões e termos realizado também, por desafio já deste presidente, neste evento, a realização da primeira etapa do Campeonato Nacional, que foi, sem dúvida, eleita uma das melhores, se não a melhor prova, do Campeonato, em termos de organização e de participação. Contribuímos para a formação e a educação de centenas de pessoas, nacionais e estrangeiros, a quem ajudámos a divulgar o local da Lagoa. E, chegado a este ponto, abre-se um outro desafio, que é o desafio de continuarmos na senda da formação e da educação, criando condições para o efeito, que já aqui foram faladas, mas queremos que vão para além disso e que sejamos reconhecidos para esse efeito. E também, ou simultaneamente, criar as condições para que possamos gerar mais campeões, possamos continuar a divulgar às pessoas que nos visitam a maravilhosa Lagoa que temos, vista de uma ou outra perspectiva. Esperamos continuar a poder contar com o apoio do Camarado para projetos que queremos continuar a desenvolver e que, simultaneamente, possamos também com, isto vou-vos dizer em primeira mão, portanto, os quatro anos da Associação dos Corpos Eleitos terminam, em janeiro deste ano, a nova lista, que é uma lista única que se vai apresentar e que vai ganhar, e estes menores já farão parte dos corpos diretivos, portanto, vamos exigir também mais deles na formação dos jovens, como exemplo, se calhar gerarmos aqui mais campeões para o futuro, e também contarmos com as forças vivas da região, para, em conjunto, podermos realmente fazer mais qualquer coisa, não só por este desporto, mas também pelo Lagoa em si, pelo romântico espaço.